Atenção, mamães e papais! Chegou a loja online do Lucas Neto, com muitos produtos legais. O site é lojalucastum.com.br e já tá bombando! Essa é a única loja oficial do Lucas Neto e você não precisa nem sair de casa para comprar. Que beleza! Não gasta gasolina! Nesse site, também tem produtos da Gi, hein? Beijinhos! E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos do Lucas Neto. Amizade é coisa séria Não se compra por aí Amizade é confiança É cuidado e atenção Amizade é coisa séria Não se compra por aí Amizade é confiança É cuidado e atenção Ei, Gi! O que aconteceu? Ué! Eu virei uma sereia! Você sabe que eu amo sereias? Mas como você fez isso? Ué! Eu usei essa varinha mágica! Ah! Para, Gi! Você tá me troslando! Eu não tô te troslando, irmão! Eu sou uma sereia! Se você é mesmo uma sereia Você tem que saber cantar igual a Ariel Mas eu sei cantar igual a Ariel Ah é? Então eu quero ver! Eu canto! Mas o pessoal de casa tem que se inscrever no canal! É verdade! Ei, pessoal! A Gi vai cantar se você aí de casa se inscrever no canal Estamos quase batendo 30 milhões de inscritos! Então se inscreve agora pra ela cantar! Você já se inscreveu no canal? Já botemos 30 milhões de inscritos? Então eu vou começar a cantar! Amizade é coisa séria Não se compra por aí Amizade é confiança É cuidar de atenção Amizade é coisa séria Não se compra por aí Amizade é confiança É cuidar de atenção Sou sereia e tenho amigos Amos amizade é meu maior tesouro Bane mais que prata Mais que ouro Amizade tem que ter valor É tão lindo ter amigos É tão bom de encontrar Cada amigo que a gente tem É um presente para se guardar É tão lindo ter amigos É tão bom de encontrar Cada amigo que a gente tem É um presente para se guardar É tão lindo ter amigos É tão lindo ter amigos Ei Gi Você é uma sereia mesmo Lucas Tenta você também Oba Agora é a minha vez Não funcionou Ai Lucas não é assim Tem que usar magia Por que você não me falou isso antes? Bom Lá vai Eu já virei um sereio? Não Não funcionou Aff Comigo essa varinha não funciona Eu já virei um sereio Por que você não vai Boa 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 Tchau, tchau. 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 Eu acho que tudo isso é um grande sonho. É melhor eu voltar a dormir e quando eu acordar, nada disso vai ser verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que aconteceu? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Uma perenço, tchau, 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 tchau Não! Não! Berinjela! Ela tá frita! Sereia! E aí? Eu sou uma berinjela! Eu sou uma sereia! Eu sou uma berinjela! Eu sou uma berinjela! Eu sou um sereio! Eu sou o Lucas! Giovana! 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 Posso saber por que você me transformou em uma berinjela gigante? Eu? Mas eu não fiz nada, eu tô aqui dormindo Eu acho que você teve um sonho Um 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 sonho? Ufa! Ainda bem Boa noite, Gi Boa noite, pessoal de casa Foi tudo um sonho Ah! 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 Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer